A EspaçoDigital.team tá demais para o dia das crianças. Além de grandes promoções, você ganha uma linda bola de vôlei na compra de qualquer celular. E ainda, toda a linha de celulares, inclusive 3G e Team Web Banda Larga, em até 10 vezes sem juros, nos cartões Visa e Mastercard. É só alegria! É só na EspaçoDigital.team, na Índio Bandeira no Centro e no Hipermufato. EspaçoDigital.team Tim pra mim, um espaço só seu.